Olá, meus queridos! Eu me chamo a Carolina e no vídeo de hoje iremos falar de... Vou gozar do lado de fora. Bom, essa é uma técnica aí chamada de coito interrompido. E o coito interrompido nada mais é do que você está lá na hora do punho, no vai e vem, nananana. O cara vai gozar, ele tira o pênis pra fora da vagina e goza fora. Isso é chamado de coito interrompido. É uma prática aí anticonceptível com o intuito de evitar uma gravidez. Por isso que é antes do cara gozar, ele tira o pênis pra fora e goza fora. Por quê? Porque é o esperma que é engravida. Só que deixa eu te contar, sabe aquela lubrificação que sai ali do pênis conforme ele vai ficando excitado? Que já inicia a relação com aquela lubrificação? Bom, aquilo lá é um pré-ejaculatório e nele tem ali pequenas quantidades de espermas que podem vir sim a engravidar uma mulher. Bom, a chance de engravidar é pouquíssima, o risco é mínimo, mas sim pode ser que você engravide apenas com aquele líquido ali, com aquela lubrificação, com esse pré-ejaculatório ali que sai. Então não precisa literalmente dar a ejaculação por completo. Aquele pouquinho de líquido ali já pode vir te engravidar, principalmente se você está no período fértil. Bom, uma outra coisa muito importante pra falar sobre o coito interrompido é que ele é um método de utilização única. Como assim? Você só pode utilizá-lo, só pode utilizar esse método na primeira vez. Se você pretende ali ter um bis, se você pretende ali ter uma segunda vez, bom, você não pode optar pelo coito interrompido porque vai ficar ainda vestígios do esperma ali na uretra ou, como eu gosto de falar, fica vestígios ali dos espermatozoides na tubulação. Então, conforme você vai brincando, conforme vai acontecendo, aqueles restos de espermas que ainda estão ali na ureta, que ainda estão ali na tubulação, vai começar a sair. Aumentando ainda mais, então, a sua chance de ter uma gravidez não programada ou não desejada. Então, caso você não queira engravidar no momento, caso a gravidez não seja uma opção no momento, evite o coito interrompido. Porque por mais que você vire e fale, nossa Ana, eu sempre fiz isso e nunca engravidei. Beleza, realmente é uma prática válida, realmente é possível não engravidar com ela, mas existe ali uma porcentagem de chance que em algum momento pode ser que é engravide. Até mesmo porque talvez o homem não consiga segurar totalmente a sua ejaculação. Então, além da lubrificação masculina já ter um pouquinho de esperma, além dessa questão de poder ser válido apenas pela primeira vez, porque ainda fica um vestígio, pode ser que o homem não consiga tirar muito rápido. Então, pode ser que saia um pouquinho ali, por mais que ele goze fora, pode ser que tenha uma espirradinha ali um pouco antes dele tirar. Então, são alguns fatores ali de risco que aumentam a chance da engravidez. É um método que funciona? É um método que funciona. Mas, vale a pena lembrar que todos os métodos, ele tem 1% de chance de não dar certo. Aquele clássico 1%. E no caso do cuido interrompido, isso também acontece, né? Porque é pele com pele, é contato com tato, basicamente é muito mais chance por ser um contato ali direto. Então, fica aí a sua escolha, se você vai continuar ou não praticando esse método, se você vai na fé mesmo e tá de boa, mas só saiba que existe uma porcentagem aí. E eu recomendo você optar por esse método anticonceptivo, que é faça apenas ali na primeira vez. Se você for querer repetir, se quiser continuar depois que ele ejaculou, é o Pito que usa ali a camisinha pra que não saia esses vestígios e aumentando ainda mais essa chance. Então, é isso. Saiba ali que a lubrificação, ela é um pré-ejaculatório, que tem espermatozoides e que depois que o homem goza, fica ainda vestígios do esperma ali na uretra. Ou, como eu gosto de dizer particularmente, ali naquela tubulação. Então, é melhor evitar pelo menos aí a segunda vez, tá bom? Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu curte aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra acompanhar as novidades e qualquer dúvida, deixe o comentário e escolha aí respondê-lo. Se esse vídeo foi útil e até mesmo interessante, compartilha com seus amigos e bora fazer esse canal crescer. Ah, e também me segue nas minhas redes sociais. Digamos que lá é como se fosse o make-off aqui do canal. Lá vocês podem acompanhar tudo aquilo que eu ando fazendo e que provavelmente pode virar conteúdo. Então me segue lá pra vocês não perderem nada e o link tá aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, meus queridos. Um forte abraço, um beijão e que Deus abençoe cada um de vocês. Espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!